Olá, voltamos a falar ao vivo de São Paulo, onde o ministro do esporte, Aldo Rebelo, participou agora há pouco de uma entrevista coletiva para falar sobre os benefícios do Bolsa Atleta. Vamos então conversar mais uma vez com a repórter Daniela Almeida, que acompanhou a coletiva. Daniela? Renata, terminou há pouco essa cerimônia que anunciou 4.243 bolsas, que são novas adesões e também renovação de contratos com atletas beneficiados pelo Bolsa Atleta. Uma das novidades anunciadas aqui hoje foi a queda da restrição aos atletas que tinham patrocínio e eles agora também vão poder receber a Bolsa Atleta. Entre eles está Tiago Camilo, que é judoca e também já participou de outras duas Olimpíadas, vai seguir agora para Londres, né Tiago? Qual a importância desse benefício para você, que já tem outros patrocínios, mas agora vai ser beneficiado pelo Bolsa Atleta? Acho que o mais importante de tudo é o compromisso do governo federal em apoio ao esporte. Quando eu comecei minha carreira eu dependia do apoio dos meus pais. Hoje eu tenho o apoio do clube, da confederação e agora do governo federal. Isso mostra a evolução do esporte e mostra o compromisso federal com os atletas que não têm o clube ou um patrocinador. Nós sabemos da dificuldade de oportunidades no Brasil e infelizmente vários atletas dependem de um Bolsa Atleta para se manter nos treinamentos. A gente sabe que muitas vezes os patrocínios externos só chegam no ano de Olimpíada, é isso mesmo? É, realmente. Alguns patrocínios realmente chegam no ano Olímpico e outros acabam após a Olimpíada. Alguns não. Então, isso depende muito de cada patrocinador, de cada atleta, de cada compromisso individual. Mas a gente sabe que o atleta não faz no ano, em dois anos. São muitos anos de treinamento para você ter um bom resultado. Eu acredito que o programa caminha dessa forma também. Foi dado há uns anos atrás o pontapé inicial. E no futuro, espero poder ver e assistir o esporte brasileiro formando atletas através do Bolsa Atleta. Há pouco você falou que esses patrocínios estão concentrados no eixo Rio-São Paulo. O Bolsa Atleta é uma possibilidade de democratizar esse benefício e dar oportunidades a atletas do Norte, Nordeste, Centro-Oeste? É, o patrocinador quer primeiro o resultado, né? E nem sempre é assim que acontece no esporte. Primeiro, você precisa do investimento para ter o resultado. E o patrocínio quer o resultado, ele quer o investimento no atleta já consagrado. Só que por trás disso vem um apoio, um investimento muito alto no atleta e na sua carreira. E no começo que é o mais difícil, quando você precisa do apoio dos pais, dos clubes. E certamente com o apoio do governo federal, isso vai ajudar muito e beneficiar esses atletas. A Bolsa vai ajudar na manutenção dos que já estão competindo e também criar atletas de base? É, aí cada um vai usar da melhor forma o programa, né? Então, eu acredito que eu quero ter o melhor resultado no mundo. E se eu quero ter o melhor resultado no mundo, você tem que usar tudo que é de melhor. Então, eu acho que tudo vai agrupar na minha estrutura e nas possibilidades de uma melhor preparação e de um melhor resultado. Essa melhor preparação envolve a alimentação? Esses recursos também servem para viagens, para competir? Servem para tudo, na verdade. Alimentação, estrutura de trabalho, viagens, material, tudo, né? Então, eu acho que tudo que vem para somar faz com que você tenha um melhor resultado. Agora, por trás também tem o trabalho do técnico. Como você viu esse anúncio da Bolsa Técnica, que vai ser ainda elaborada, vai ser ainda discutida dentro do Ministério? É, hoje o Brasil é um esporte, o Brasil é um país de futebol, né? Então, em outras modalidades, infelizmente, sofre com a falta de investimento. E o atleta não se faz sozinho, tem que ter o técnico. E muitas vezes o técnico não pode se dedicar exclusivamente a isso, né? Tem que ter uma outra profissão, assim como os atletas também. Então, se você abrir o leque, não só do atleta, mas para os técnicos também, certamente você vai ter uma melhor preparação, porque todo mundo vai estar dedicado e comprometido 100% em função daquilo que você tem. Tiago, muito obrigada por sua entrevista. Sucesso em Londres com o judô. Renata, mais informações sobre o Bolsa Atleta estão disponíveis no site do Ministério do Esporte. www.esporte.gov.br Renata. Obrigada, Daniela. Bom, você acompanhou aí uma entrevista com o Tiago Camilo, judoca, que é um atleta olímpico, falando sobre os benefícios do programa Bolsa Atleta, que hoje já atende 4.243 atletas em todo o país, praticamente todo o país, com exceção do estado do Acre. E os anúncios desses números foram divulgados agora há pouco pelo ministro do Esporte, Aldo Rebelo, em São Paulo. Por hora é só, a gente fica por aqui. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.